Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Antes de iniciar a aula, pedi para você já se inscrever no canal, também não esquecer de deixar o seu gostei aí. E caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, deixe os seus comentários. E lembrando que em todas as aulas o código-fonte está postado no GitHub, onde o link está na descrição do vídeo. Beleza, dando continuidade então à aula passada, na aula passada comecei a explicar para vocês como que eu fazia o estado-cidade usando o Web Service, certo? Agora eu quero modificar o meu exemplo do Pessoa BIM. Então aqui está o estado, lembrando, aí quando eu clicava no estado ele filtrava as cidades. Então eu quero agora que quando ele clique no estado e ele filtra as cidades, que ele faça usando Web Service, usando RESTful. No caso aqui por trás, internamente, do Pessoa BIM, está usando o DAO, aqui ó, cadê o popular, estados. Vou fazer no caso o novo, tá? Tá aqui ó, o estados e as cidades. E depois eu tenho esse método aqui que é o popular. O popular é aquele que popula as cidades de acordo com o estado. Então a gente vai mexer nos dois. Tá, primeira coisa que eu quero que vocês façam então, vamos abrir o Pessoa BIM. Muita coisa eu vou copiar do Fabricante BIM para ganhar tempo, tá? Porque querendo ou não, o tempo é um pouco curto, então eu vou para ganhar tempo. Então eu quero que você vá lá no Fabricante BIM, dentro do LISTAR, pode copiar tudo isso daqui ó. Copiar tudo isso daqui. A gente copia, volta no Pessoa BIM. Aonde está a parte do estado DAO, a gente vai substituir tudo. Então essa parte aqui igual, fica. Aqui ele está criando um cliente. Aqui você está passando qual é o destino, ou seja, qual que é o caminho do Web Service. Aqui no lugar de barra fabricante, é barra estado. Aqui ele faz a chamada GET e pega o resultado em JSON, como eu mostrei na aula passada. Lembrando que a gente tem que pegar o JSON. Então, para converter JSON para a ArrayList, eu uso aquela API da Google chamado Gisson. Tá, aí o que eu faço? Eu converto ele em um vetor, só que aqui vai ser um vetor de estado. Porque, lembrando, a API, no caso de Gisson, não converte para ArrayList direto. Ele converte para vetor. Então aqui, converteu para um vetor de estados. E aí, esse vetor de estados, ele é convertido no nosso ArrayList. Aí, ó. Então, ficou essas seis linhas aqui. Aí, você apaga essas duas aqui, ó. Apaga essas duas. Apaga essas duas. Pronto, ó. Então, essas seis linhas aqui foram para fazer o carregamento do estados, tá? Então, lembrando, aqui ele criou um cliente. Aqui eu conectei com o Web Service, nesse endereço. Mandei executar o comando, o comando GET. O resultado é um DSON. Aí, eu usando essa API aqui, eu converto o retorno JSON em um vetor de estados. E o vetor de estados é convertido em um vetor de ArrayList. Vamos testar para ver se deu certo. Esteticamente, não vai mudar nada, tá? Esteticamente, é o mesmo sistema. O que vai acontecer de mudança? A mudança é que, por trás, ele não está usando mais o DAW direto. Ele está usando o Web Service. Aí, depois, os cidades, eu não preciso trabalhar com o Web Service ainda, porque ele tem, no caso, começa com nada. Depois que eu testar, eu vou agora mexer aqui nesse método popular. Nesse método popular, eu vou trocar essas duas linhas aqui pela filtragem de cidades, tá? Então, eu vou chamar esse método aqui que nós fizemos na aula passada. Então, vamos testar aqui. Deixa eu dar um refresh aqui. Eu vou precisar autenticar, tá? Lembrando que eu estou usando a autenticação. Então, eu não preciso autenticar. Aqui, eu vou dar um refresh nessa tela para ir mais rápido. Ó, ele novo. Vamos ver se ele deu erro aí. Ele trouxe para mim, ó, todos os estados, ó. Ah, ficou a mesma coisa? É, esteticamente, para o usuário final, ficou a mesma coisa. Só que agora, eu tenho uma vantagem. A vantagem é que eu posso desacoplar o front-end do back-end. Então, amanhã, o front-end não é JSF, você desacopla. Então, a gente fez aqui, eu populei no novo, eu populei o meu vetor, o meu ArrayList de estados, usando esse serviço aqui. Deixa eu pegar o serviço. É o estado service. Que nós fizemos na aula passada. Está aqui, ó, estado service. Deixa eu puxar para cá. Puxa, então, a gente chamou esse serviço aqui. Agora, eu quero usar esse serviço aqui, ó. O buscar por estado. Então, para a gente ganhar tempo, copia tudo isso daqui. Vai lá no popular, lá no popular. E vai substituir. Então, essas, todas essas linhas vão entrar no lugar dessas duas. Então, eu criei um cliente, eu conecto no meu web service, só que agora é barra cidade. Só que agora, eu tenho uma diferença. Quando eu fiz o cidade service, eu criei um parâmetro. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que informar qual é esse parâmetro. Igual está acontecendo aqui, ó. Aqui eu passo o estado, o código do estado. Então, é a mesma coisa. Eu preciso passar o código do estado para o meu restful de cidade. Para o meu serviço, cidade. Como que eu faço isso? Depois aqui do fechou cidade, você dá ponto e coloca assim, ó. Resolve template. Resolve template. Aqui, na direita, na esquerda, você vai colocar o nome do parâmetro. Então, você vai vir aqui, ó. Ah, qual que é o nome do parâmetro? Ah, o nome do parâmetro é estado código. Então, você vai colocar lá estado código. E aqui na direita? Aqui na direita, você coloca o valor dele. O valor dele é esse aqui, ó. Que vem do objeto. Pronto, ó. Então, aqui eu estou conectando ao meu web service. E já estou passando o parâmetro. O resto é igual. Faz o get, pega o retorno JSON. Cria API de conversão. Converte em um vetor de cidades, né. É um vetor de cidades. E aí, por fim, você popula o ArrayList de cidades. E apaga essas duas linhas aqui, ó. Então, mostrando para vocês como ficou. Ou seja, ó. Com poucas alterações, eu transformo o meu programa sem web service em um programa com rapidamente. Vamos testar agora aqui, então. Esperar ele iniciar. Para a gente testar ele. Esperando ele iniciar aqui. Esperando ele iniciar. Está demorando um pouquinho, uns 30 segundos. Esperar ele iniciar. Aí, beleza. Então, eu venho aqui. Deixa eu só autenticar aqui. Autenticar. Autenticar. Aí, eu vou recarregar a tela aqui. Novo. Trouxe os estados. Agora, eu filtro as cidades. Deixa eu ver. Não deu bom. Deu erro. Deixa eu ver o que ele deu. Ele falou que não achou o serviço. 404 é não encontrado. Deixa eu ver o porquê. 127.001. Eu acho que deve ser porque... Deixa eu ver isso daqui. Deixa eu acertar. Deixa eu ver aqui. Drogaria. Reste. Cidade. Deixa eu ver se é isso daqui. Eu acho que é isso daqui. Ele está esperando o estado código. Na verdade, faltou... Vamos ver se só testar aqui se resolve. Na verdade, acho que faltou eu digitar o restante. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Vou fazer um teste e já vai. Bem, pessoal. Voltando aqui. Foi um erro muito amador. Eu esqueci de colocar aqui. Depois do barra cidade. Colocar o nome do parâmetro. Aqui, você coloca ele dentro de chaves. Para depois disso daqui casar com o que você digitar aqui. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que no lugar disso daqui, que é isso daqui, vai entrar isso daqui. Então, eu preciso colocar barra o nome do parâmetro. Para depois o resolver template funcionar. Agora, então, como vocês podem ver aqui. Cidade. Pegar lá, Rio de Janeiro. Aí, ó. Filtrou. São Paulo. Filtrou. Certinho. Usando o web service. Esteticamente, lembrando, ficou a mesma coisa. Só que como você tem como vantagem agora. Que a sua aplicação, ela vai ter um front-end mais desacoplado. Beleza? Então, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais. E aí